Atropelamento, morte, impunidade. A família e os amigos cobram respostas para a morte de Matheus, de 24 anos, numa pista do Parkway. Uma grande operação da Receita, do DF e da Polícia apreende 83 milhões de reais em mercadorias por sonegação. Quem joga lixo neste cartão postal de Brasília? E tem de quase tudo, dentro e fora do lago. Tem armadilhas para capturar a onça que ataca os animais em propriedades rurais. A PM Ambiental alerta para os ataques de capivara nesta região. Um balanço do começo de carnaval. 17 estabelecimentos são interditados pelos fiscais. O DF2 está no ar. Olá, boa noite a todos. Eu sou Antônio de Castro e começo esta edição com a grande quantidade de mercadorias apreendidas no aeroporto. E em estradas do DF. As últimas notícias. O DF2 mostrou nesta semana a dificuldade de muitas famílias em conseguir atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Depois da reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento Social respondeu quais medidas estão sendo tomadas para dar conta de toda a demanda. A sede diz que vai selecionar uma organização da sociedade civil para agilizar as inscrições do Cadastro Único. Com isso, vão ser abertos 14 pontos de atendimento exclusivo para inscrição e atualização do cadastro. Além disso, a SEDES diz que está fazendo mutirões nas regiões com maior vulnerabilidade social. No último ano, as unidades de assistência social já fizeram mais de 330 mil atendimentos. O incêndio agora, no fim da tarde, atingiu uma loja da cidade do automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, a loja estava fechada quando o incêndio começou. O local estava cheio de carros, claro, e um deles chegou a ser queimado, mas ninguém se machucou, foi só prejuízo. Um cavalo na piscina? Uma casa do condomínio Mansões Paraíso, no Gama. O morador disse que o cavalo apareceu por lá e parecia estar com sede. O homem deixou que o animal se aproximasse da piscina, mas aí ele se desequilibrou e caiu. Os bombeiros fizeram resgate, usaram uma mangueira de incêndio para içar o cavalo, que agora passa bem. Sabadou, hein, minha gente? Então, um abraço, bom fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho